Moscovo, alvo de vários ataques com drones, autoridades russas dizem que frustraram tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev. FMI prevê contra a ação da economia alemã em 2023, pressionada pela crise energética e menor compra de produtos pela China. Este é o estrago provocado por um ataque noturno com drones ucranianos no centro financeiro de Moscovo. As autoridades russas dizem que frustraram uma tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev. Uma pessoa ficou ferida, um dos drones, terá sido abatido por sistemas de defesa aérea nos arredores de Moscovo, mas outros dois afetaram edifícios. O Ministério da Defesa da Rússia disse na manhã deste domingo que as suas forças repeliram durante a noite um ataque com 25 drones ucranianos na Crimeia. As forças armadas da Rússia também repeliram um ataque de militares ucranianos perto de Uspenovka, na região de Zaporizhia, segundo o porta-voz oficial do Ministério Russo da Defesa. No sábado, um ataque com um míssel russo na cidade ucraniana de Sumy matou pelo menos uma pessoa e feriu outras cinco, segundo a Polícia Nacional da Ucrânia. O perigo está à espreita e a situação é cada vez mais perigosa. O alerta é do primeiro-ministro polaco, que diz que uma centena de homens do grupo paramilitar Wagner estão perto da fronteira de Grodno, na Bielorrússia, a pouco mais de 20 quilómetros de distância da fronteira com a Polónia. Mateusz Morawiecki manifestou-se durante uma visita a uma fábrica no sul da Polónia, onde estão a ser reparados tanques Leopard usados pela Ucrânia. O primeiro-ministro polaco defende que é melhor prevenir do que remediar perante o cenário de perigo próximo. Estima-se que estejam na Bielorrússia mais de 5 mil paramilitares do grupo Wagner. A Alemanha deverá ser a única economia do G7 a registrar uma contração em 2023, encolhendo 0,3% de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional. A crise energética e a baixa procura por produtos alemães por parte da China são algumas das causas apontadas pelo governo. O cenário não é o mais animador para a maior economia da zona euro, mas há sinais de algum otimismo, ainda que cauteloso, em relação à inflação. Terá voltado a abrandar em julho para 6,2% de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Gabinete de Estatísticas Alemão de Estatis. O filho de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi preso este sábado. Nicolas Petro é suspeito de lavagem de dinheiro que terá recebido de traficantes de droga condenados durante a campanha presidencial do ano passado. No Twitter, o chefe de Estado assegurou que não vai interferir no processo. A investigação teve origem em declarações da ex-mulher de Nicolas Petro a um média local no início deste ano. A esposa foi igualmente detida. O cenário repete-se em diferentes países europeus. As autostradas foram tomadas de assalto por veraneantes em fuga das cidades à procura de descanso no campo ou à beira-mar. Este fim de semana foi marcado por engarrafamentos a perder de vista, mas para alguns até pode ser divertido. No Reino Unido, este sábado, 17 mil pessoas partiram do porto de Dover para a França. Os passageiros tiveram de esperar horas a fio para passar pelo controlo de fronteira. Em França, as filas de trânsito chegaram a alcançar os mil quilómetros para desespero de quem se fez à estrada. Quem optou por viajar de comboio não teve melhor destino.